Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para realizar o culto cristão do lar, com o Evangelho de Jesus, agradecendo sempre essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e lembrando a todos os recipientes com água, não se esquecendo nossos irmãozinhos, os pets, e assim, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos diante de seu Evangelho, pedindo a sua proteção e o seu amparo para o nosso entendimento maior, e que possa Ele visitar todos os lares, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão nos leitos de dores, e que Ele possa receber todos esses que estão de retorno à paz espiritual. Que eles sejam envolvidos em paz e luz. Esse é o nosso desejo. E assim, vamos do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o Espírito de Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, trouxe para nós. Meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de ser desamados. É tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis, antes de deixardes o envólito terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós, a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus. Vendo realizada todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgar-des sem as contrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem tendes dirigido a Deus o pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, concessioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Para suavizá-las, é considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os Espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos otorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que os vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tem depois sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Amar bastante, isso vai fazer de nós cada dia mais felizes, se compreendermos o nosso irmão, se olharmos com os olhos cheios de amor, assim como nos diz Jesus. E agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a essa espiritualidade maravilhosa, esses incansáveis trabalhadores de Jesus, que sempre estão ao nosso socorro, nos envolvendo, nos ajudando em nossas necessidades. E assim, pedindo para que a falange médica do espaço possa trazer aos recipientes com água o remédio salutar para o nosso corpo físico, o nosso mental e o nosso espiritual. E queremos desejar que Jesus possa envolver a todos os corações que nos ouvem, que ele possa visitar a todos os lares, que a paz e a harmonia se façam hoje, agora e sempre. muito obrigada, Senhor, muito obrigada, meu Deus. Paz e luz. Paz e luz. Legenda Adriana Zanotto